Olá, amiguinhos! Vamos abrir os ovos da Páscoa surpresa? Primeiro ovo, a surpresa é... O RULK! IUP! Que legal! Opa, planta star! Planta star! Vamos para o segundo ovinho, pessoal! Quem será a surpresa? Abre! Abre! IUP! IUP! Que legal! É o Homem-Aranha! Vamos para o terceiro ovinho, pessoal! Quem será? O Flash! O Rapidinho! Que maneiro! Vamos para o próximo ovinho surpresa! Quem será, hein, pessoal? Qual a nossa próxima surpresa? Vamos ver! Abre! Abre! IUP! Olha só! Olha só! É o Tampus e o Homem de Ferro! Dançando pra valer! Que maneiro! Que subimpinha! Vamos para o próximo ovinho, pessoal! Quem será que é? Abre! IUP! E olha lá! É o Pikachu! Atchuuu! Que surpresa, hein, amiguinho! E vamos para o nosso último ovinho surpresa! Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar! Comente no vídeo! Quem será? E... Olha só! É o Steve do Minecraft! Você joga Minecraft? Deixe nos comentários! Feliz Páscoa! Tchau, tchau, pessoal!